Raramente o relacionamento abusivo, ele começa com um tapa. O tapa, ele é o divisor de águas, né? Digamos assim, mas... Os abusos, no caso psicológicos, eles começam muito antes, muito no começo. Começa com um excesso de cuidado, de eu quero cuidar de você, eu quero, no caso, proteger você. E aí que fica realmente uma linha, no caso, muito tênue, né? Do que de fato é cuidado, do que de fato, no caso, é abuso, e começa realmente a ser um relacionamento abusivo. O que eu costumo muito falar é a importância dos valores inegociáveis. Eu tenho que ter muito claro quais que são meus valores inegociáveis dentro de uma relação. Aquilo que eu não posso abrir mão por ninguém, em nenhuma, no caso, hipótese, em nenhuma situação, para que eu não me perca de mim mesma. Eu não posso me perder de mim por ninguém, nem por uma relação, nem por um trabalho, nem por nada. Então, quando eu tenho isso muito bem, no caso, estabelecido, eu consigo definir realmente padrões do que é um abuso, do que é, de fato, no caso, um excesso, e do que é coisas normais, no caso, de uma relação.